Aproximadamente 3 mil quilos de alimentos não perecíveis. O montante foi arrecadado em apenas um dia. Tudo foi doado pela comunidade. Os estudantes faziam as abordagens nos mercados da cidade. O trote solidário é realizado pelo Centro Acadêmico do Curso de Engenharia Mecânica da UTF-PR, Campos de Pato Branco. A ação chegou no seu quarto ano consecutivo. Uma tarefa desafiadora para os calouros. Esse trote solidário já acontece há um bom tempo, é tradição aqui na Engenharia Mecânica da UTF-PR. E os alunos ao receberem os calouros que estão chegando em Pato Branco, eles fazem esse trote solidário que é arrecadar alimentação. Então esse ano, antes do coronavírus, o pessoal já fez esse dia de arrecadação. Os alimentos do trote solidário deste ano foram destinados para o Lar dos Idosos e para a Secretaria de Assistência Social. A gente vai deixar uma parte no Lar dos Idosos, mas hoje um grande problema é o trabalhador patobranquense que está em casa de quarentena, que não está com o salário muitas vezes. E quem efetivamente é o órgão responsável por fazer essa distribuição bem feita é a assistência social. O trote é realizado a cada início de semestre letivo. A intenção é que se torne sim uma atividade repetida a cada entrada de turma de calouros. É uma ação de cidadania para instituições sem fins lucrativos, que necessitam muito do auxílio da comunidade. E principalmente para mostrar esse lado solidário aos estudantes. O pessoal faz essa ambientação, ele convence os alunos de que o trote solidário é muito mais interessante do que o antigo trote que era muitas vezes cruel e maldoso. Nesse caso, a gente resgata a ideia do serviço à comunidade, tanto ao calouro se dispor a fazer esse serviço frente aos mercados, solicitando para a população, quanto depois a entrega disso para a população.